Vou falar agora sobre a pauta policial. Um suspeito de ter cometido um assalto na região do centro de Parnaíba foi perseguido e também detido nas proximidades da Praça da Santa Casa. Bastante exaltado, o acusado chegou a ser agredido pela população revoltada com o ocorrido. A polícia militar agiu rápido e efetuou a prisão. Olha, a polícia militar acaba de chegar no centro de Parnaíba, nas proximidades do hospital Santa Casa, que fica logo ali atrás. Isso porque um homem ainda não identificado foi pego por populares depois de ter cometido um assalto aqui nas imediações do centro de Parnaíba. A vítima parece ter chegado ali neste minuto. A gente ainda não sabe direito do que se trata a história, mas o fato é que ele foi imobilizado e agora a polícia militar chega para conter o sujeito que foi detido por populares depois de um suposto assalto realizado aqui na região da Praça da Santa Casa. Não é isso? Ali nas proximidades do hemocentro de Parnaíba. Olha, a polícia militar agora faz o trabalho dela, como a gente pode observar, na prisão vai colocar as algemas aí para levar o suspeito. Até o momento não temos a informação de quem seria a vítima desse crime. Mas, segundo populares, informaram aqui a reportagem da TV Costa Norte, ele teria sido detido após o roubo de uma mulher na região do centro de Parnaíba. Inclusive, a mulher estaria com a criança de colo, segundo as informações de populares. A gente vai tentar se aproximar e conversar com alguém que saiba dizer algum tipo de informação sobre esse caso. Olha, o trânsito no centro de Parnaíba ficou bem complicado neste momento. Caminhões, veículos do transporte alternativo. Olha, ele tenta agredir a reportagem. Tenta agredir a nossa reportagem. Aí você viu que ele fez movimentos para cima do nosso cinegrafista Pablo Portugal, como se fosse agredir a reportagem. Não adianta já estar detido pela polícia militar. A polícia fazendo aí o seu trabalho. E acabou detido aí. Segundo as informações, ele teria agredido a vítima. E agora já está controlado. A polícia militar rapidamente fez o trabalho. A vítima, a gente tenta se aproximar. Olha, ela está de camisa preta ali, ó. Ela é elevada e contida. Está bastante nervosa. Como a gente pode observar, ela teria sido roubada por esse sujeito, que inclusive tentou agredir a reportagem da TV Costa Norte. Vamos tentar se aproximar? Eu não sei se é o caso de conversar com ela, devido à situação de nervosismo que a gente se depara no momento. Mas a gente vai tentar se aproximar. Quando eu estava passando na frente do Senai, ali perto do cemitério, aí ele jogou a bolsa no chão e tinha uma mulher gritando e chorando. Aí eu fui com o carro acompanhando bem pertinho. Fui acompanhando. Quando chegou na esquina do Abidoral, eu comecei a gritar loucamente. Aí foi pega, 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 pega. Lá de lá ele soltou a bolsa e por aí foi. A senhora veio em perseguição aí? Por coincidência, quando eu estava fazendo a volta, aí eu encontrei aqui e vi que era ele. Como é o nome da senhora, por favor? Michele. Michele de quê? Michele Weiss. Olha, você acaba de ver a explicação aí de uma das vítimas, a senhora Michele, que conversou com a nossa reportagem, explicou que o caso começou ainda ali na Avenida Capitão Claro, nas proximidades do prédio do Senai, não é isso? Também nas proximidades do cemitério, ela teria flagrado uma situação de assalto e acabou acionando, né? gritando aí por socorro e este bandido veio correndo até a região do centro da cidade. Ela está muito abalada, muito emocionada ali com toda essa situação que aconteceu. Uma outra vítima foi atingida, chegou a ter os pertences roubados por esse sujeito, mas acabou recuperando porque os próprios populares aqui do centro de Parnaíba, a TV Costa Norte passava ali pela região da Praça da Santa Casa para uma outra matéria e acabou vendo a movimentação e acompanhando quando os populares lá na praça vieram e detiveram este sujeito, esse suspeito. Mais uma vez eu quero ressaltar o rápido trabalho da Polícia Militar que foi acionado, não demorou sequer cinco minutos, chegou aqui para fazer a prisão do suspeito que tentou, como você viu nas imagens, como a gente repete agora essas imagens aí, veio para cima do nosso cinegrafista Pablo Portugal como se fosse agredir, mesmo detido pela Polícia Militar, como você viu nas imagens. O caso é registrado aí com exclusividade pela TV Costa Norte, com imagens de Pablo Portugal, Daniel Saturnino para a TV Costa Norte.